Lição Lição Bola Bola Baseball Estar Be Estar Be Cidade City Cidade City Clube Club Clube Club Amiga Friend Amiga Friend D From De From Feliz Glad Feliz Glad Boa Good Boa Good Lição Lição Lesson Bola 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 Baseball 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 B Cidade Ciudad Cidade City B Cidade 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 Amiga. Amiga. Friend. De. De. From. Feliz. Feliz. Glad. Boa. Boa. Good. Lição. Lesson. Lição. Lesson. Bola. Ball. Bola. Ball. Baseball. 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 Estar. Be. Estar. Be. Cidade. City. Cidade. City. Clube. Club. Clube. Club. Amiga. Friend. Amiga. Friend. D. De. De. From. De. 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 From. Feliz. Glad. Feliz. Glad. boa good boa good olá alô olá alô aqui here aqui here como how como how eu I eu I em in em in introduzir introduce 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 deixei let deixei let lugal nice lugal nice park 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 talk lay talk lay olá hola olá olá aqui 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 lm are Como, como. How. Eu, eu. I. Em, em. In. Introduzir, introduzir. Introduzir, deixei. Let. Legal, legal. Nice. Park, park. Park. Talk, talk. Play. Olá. Hello. Olá. Hello. Aqui. Here. Aqui. Here. Como. How. Como. How. Eu. I. Eu. I. Em. In. Em. In. Introduzir. 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 Introduz. Deixar. Let. Deixar. Let. Legal. Nice. Legal. Nice. Park. 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 Talk. Toque. Play. Toque. Play. Ciência. Science. Ciência. Science. Vejo. See. Vejo. See. Obrigado. Bank. Obrigado. Bank. Para. 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 To. Acima. Up. Acima. Up. Caloroso. Warm. Caloroso. Warm. Nós. We. Nós. Bem-vinda. Welcome. Bem-vinda. Welcome. Você. You. Você. You. Irmão. Brother. Irmão. Brother. Ciência. Ciência. Science. Vejo. Vejo. See. Obrigado. 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 Bank. Para. 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 To. Acima. Acima. Up. Caloroso. 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 Warm. Nós. Nós. Bem-vinda. 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 Você. 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 You. Irmão. 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 Brother. Ciência. Science. Ciência. Science. Vejo. See. Vejo. See. Obrigado. 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 Thank. Para. To. Para. To. Acima. Up. Acima. Up. Up. Caloroso. Warm. Caloroso. Warm. Nós. We. Nós. We. Bem-vinda. Welcome. Bem-vinda. Welcome. Você. You. Você. You. Irmão. Brother. Irmão. Brother. Verifica. Verifica. Check. Verifica. Check. Class. 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 Venha. Come. Venha. Come. Com licença. Excuse. Com licença. Excuse. Ter. Have. Ter. Have. Ouço. Listen. Ouço. Listen. Maio. Middle. Maio. Middle. Manhã. Morning. Manhã. Morning. Mãe. Mother. Mãe. Mother. Senhorita. Miss. Senhorita. Miss. Verifica. Verifica. Check. Check. Class. Class. Venha. 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 Come. Com licença. Com licença. Excusa. Ter. 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 Have. Ouço. Ouço. Listen. Maio. Maio. Middle Manhã Manhã Morning May May Mother Senhorita Senhorita Miss Verifica Check Verifica Check Class 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 Venha Come Venha Come Com licença Excuse Com licença Excuse Ter Have 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 Listen 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 Maio Middle Maio Middle Manhã Morning Manhã Morning May Mother May Mother Mother Senhorita Miss Senhorita Miss Todo mundo Everybody Todo mundo Everybody Oi Oi Hi Oi Oi Eu mesmo Myself Eu mesmo Myself E And 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 Nome Name Nome Name Novo New Novo New Imagine 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 Máquina Machine Máquina Machine Buraco Hole Buraco Hole Solid 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo Everybody Oi 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 Eu mesmo Eu mesmo Myself E E E And Nome Nome Name Novo Novo New Imagina 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 Imagine Máquina Máquina Machina Buraco Máquina Máquina O Muito Sólido Solid Todo mundo Everybody Todo mundo Everybody Oi 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 Eu mesmo Myself Eu mesmo Myself E And Name Novo New Imagine 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 Máquina Machine Máquina Machine Buraco Buraco All Solid 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 Vestir. Dress. Vestir. Dress. Artista. Artist. Artista. Artist. Aviante. Ahead. Aviante. Ahead. Segredo. Secret. Secret. Segredo. Secret. Subtrair. Subtract. Subtrair. Subtract. Escriturário. Clerk. Escriturário. Clerk. Ampla. Large. Ampla. Large. Fritar. Fry. Fry. Fritar. Fry. Hamburger. 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 Sair. Leave. Sair. Leave. Vestir. 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 Dress. Artista. Artista. Artist. Aviante. Aviante. Ahead. Segredo. 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 Subtrair. 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 Escriturário. Escriturário. Clerk. Ampla. 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 Large. Fritar. Fritar. Fry. Hamburger. 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 Sair. Sair. Leave. Vestir. Vestir. Dress. Vestir. Dress. Artista. Artist. Artista. Artist. Aviante. Ahead. Aviante. Ahead. Ahead. Segredo. Segredo. Secret. Segredo. Subtrair. 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 Escriturário. Clerk. Escriturário. Clerk. Ampla. Large. Large. Ampla. Large. Fritar. Fry. Fritar. Fry. Hamburger. 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 Sair. Leave. Leave. Sair. Leave. Parede. Wall. Parede. Wall. Ninguém. Nobody. Ninguém. Nobody. Inventar. Invent. Inventar. Invent. Simples. 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 Capacete. Helmet. Capacete. Helmet. Relaxar. Relax. Relaxar. Relax. Poupar. Spare. Poupar. Spare. Opinião. Opinion. Opinion. Aceita. Agree. Aceita. Agree. Violento. Violent. Violento. Violent. Parede. 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 Wall. Ninguém. 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 Nobody. Inventar. Inventar. Invent. Simples. 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 Capacete. 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 Helmet. Relaxar. 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 Poupar. Poupar. Spare. Opinião. Opinião. Opinion. Opinion. Aceita. 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 Agree. Violento. Violento. Violent. Pared Wall Pared Wall Ninguém Nobody Ninguém Nobody Inventar Invent Inventar Invent Simples Simple 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 Capacete Helmet Capacete Helmet Relaxar Relax Relaxar Relax Poupar Spare Poupar Spare Opinião Opinion 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 Aceita Agree Aceita Agree Violento Violent 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 Luta Fight Luta Fight Lugar Lugar Colocar Lace Lugar Colocar Lace Lace Escorregar Slip Escorregar Slip Escorregar Slip Fogo Buyer Fogo Buyer Orgulho Orgulhoso Proud Orgulhoso Proud Cavalo Oars Cavalo Oars Biblioteca Library Biblioteca Library Biblioteca Diferença Difference 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 Qualquer coisa Anything Qualquer coisa Anything Voluntário Voluntário Volunteer Voluntário Luta 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lace Escorregar 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 Slip. Fogo. Fogo. Fire. Orgulhoso. Orgulhoso. Proud. Cavalo. Cavalo. Ors. Biblioteca. Biblioteca. Library. Diferença. Diferença. Difference. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Voluntário. Voluntário. Volunteer. Luta. Fight. Luta. Fight. Lugar. Colocar. Place. Lugar. Colocar. Place. Escorregar. Slip. Escorregar. Slip. Fogo. Buyer. Fogo. Buyer. Orgulhoso. Proud. Orgulhoso. Proud. Cavalo. Oars. Cavalo. Oars. Biblioteca. Library. Biblioteca. Library. Diferença. 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 Difference. Qualquer coisa. Anything. Anything. Qualquer coisa. Anything. Voluntário. Voluntário Surpreendente Linha Linha Construção Sussurro Sussurro Ainda Atividade Informação Programa Programa Gráfico Chart Gráfico Chart Solvável Healthy Solvável Healthy Surpreendente Surpreendente Amazing Linha 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 Construção Construção Building Sussurro Sussurro Whisper Ainda Ainda Still Atividade Atividade Activity Informação 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 Programa 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 Program Gráfico Gráfico Chart Solvável Solvável Healthy Surpreendente 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 Amazing Linha Row Linha Row Construção Building Building Construção Building Sussurro Whisper Sussurro Whisper Sussurro Whisper Ainda Still Ainda Still Still Atividade Activity Atividade Activity Informação Information Information Informação Information Information Programa Program 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 Gráfico Gráfico Chart Gráfico Chart Saudável Healthy Saudável Healthy Healthy Balde Bucket Balde Bucket Resistente Tough Resistente Tough Refeição Meal Refeição Meal Refeição Desperdício Waste Desperdício Waste Desperdício Waste Fresco Fresh Fresh Fresco Fresh Fresh Cuidado Care Care Cuidado Care Meio Ambiente Environment Meio Ambiente Meio Ambiente Environment Excelente Excelente Excellent Excellent Quiz 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 Polluíres Polluit 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 Pollave Ballve Balde. Bucket. Resistente. Tough. Refeição. Meal. Desperdício. Waste. Fresco. Fresh. Cuidado. Care. Meio ambiente. Environment. Excelente. 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 Questionario. Questionario. Quiz. Poluir. Poluir. Pollute. Balde. Bucket. Balde. Bucket. Resistente. Tough. Resistente. Tough. Refeição. Meal. Refeição. Meal. Desperdício. Waste. Desperdício. Waste. Fresh. 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 Cuidado. Care. Cuidado. Care. Meio ambiente. Environment. Environment. Meio ambiente. Environment. Excelente. 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 Quest. Questionario. Quiz. Questionario. Quiz. Polluir. Pollute. 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 Ganhar. Win. Ganhar. Win. Saúde. Health. Saúde. Health. A principal. Main. A principal. Main. Engenheiro. Engineer. Engenheiro. Engineer. Piloto. Pilot. Piloto. Pilot. Actor. 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 Scientist. 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 Anjo. Angel. Anjo. Angel. Exemplo. Example. Exemplo. Example. Soldado. Soldier. Soldado. Soldier. Ganhar. Ganhar. Win. Saúde. 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 Health. A principal. principal. A principal. Main. Engenheiro. 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 Piloto. 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 Ator. 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 Actor. Scientist. 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 Anjo. Anjo. Angel. Exemplo. 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 Soldado. Soldado. Soldier. Ganhar. Win. Ganhar. Win. Saúde. Health. Health. Saúde. Health. A principal. Maine. A principal. Main. Main. Engenheiro. 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 Piloto. Pilot. Piloto. Pilot. Ator. Actor. Ator. Actor. Scientista. 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 Anjo. Angel. Anjo. Angel. Exemplo. 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 Soldado. Soldier. Soldado. Soldier. Futuro. Future. Futuro. Future. Nature. 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 Plantar. Plant. Plantar. Plant. Respeito 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 Selvagem Wild Selvagem Wild Local Sight Local Sight Rosa Rose Ticket 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 Tamanho Size Tamanho Size Logista Storekeeper Logista Storekeeper Futuro 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 Nature 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 Plantar Plant Respeito 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 Selvagem Selvagem Wild Local Local Sight Rosa Rose Blitz Ticket Tamanho Size Lojista Storekeeper Futuro Future Nature 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 Plantar Plant Plantar Plant Respeito 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 Selvagem Wild Selvagem Wild Local Sight Sight Local Sight Rosa Rose 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 Blitz Ticket Blitz Ticket Tamanho Size Tamanho Size Logista Logista Storekeeper Logista Storekeeper Plástico 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 Reciclar 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 Recycle Shampoo 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 As vezes Sometimes As vezes Sometimes Usualmente. 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 Passado. Past. Passado. Past. Homem de negócios. Businessman. Homem de negócios. Businessman. Diretor. Director. Programador. 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 Advogado. Lawyer. Plástico. Plástico. Plastic. Reciclar. Reciclar. Recycle. Shampoo. 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 Às vezes. Às vezes. Sometimes. Usualmente. 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 Passado. Past. Homem de negócios. Businessman. Diretor. Diretor. Director. Programador. Programador. Programmer. Advogado. Advogado. Lawyer. Plástico. 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 Reciclar. 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 Shampoo. 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 Às vezes. às vezes usualmente passado homem de negócios homem de negócios diretor programador advogado advogado presidente pianista pianista pianist shopping mall internet 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 click 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 tigela bowl rir laugh rir laugh senhor 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 correr jog correr jog cibonete so cibonete so president 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 pianista 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 Cleque, tigela, tigela Bowl, vir, vir Laugh, senhor, senhor Sir, correr, correr Jog, sebonete, sebonete Soap Presidente, president Presidente, president Pianista, pianist Pianista, pianist Sopping Mall Sopping Mall Internet 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 Click Cleque Click Cleque Tigela Bowl Tigela Bowl Rir Laugh Rir Laugh Senhor Sir Sir Senhor Sir Correr Jog Correr Jog Cibonete Soap Cibonete Soap Bolo Cake Bolo Cake Lançar Throw Lançar Throw Choro 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 Cry Banulho Noise Banulho Noise Deus Deus God Diligente 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 Clima Weather Clima Weather Nublado Cloudy Nublado Cloudy Névoa Fog Névoa Fog Suave Mild Suave Mild Bolo Bolo Cake Lançar 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 Throw Choro 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 Banulho Banulho Noise Deus 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 Diligente 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 Clima Clima Weather Nublado 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 Cloudy Cloudy Névoa Névoa Fog Suave 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 Mild Bolo Cake Scale Lançar Nanos coisas ное K Choro pection Byle Tovell Lanças Byle Choro Nós Deus Deus God Diligente 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 Clima Weather Clima Weather Nublado Cloudy Nublado Cloudy Névoa Fog Névoa Fog Suave Mild Suave Mild Símbolo Symbol Symbolo Symbol Ventoso Windy Ventoso Windy Bravo Brave Bravo Brave Inteligente Clever Inteligente Clever Por Sorte Lucky Por Sorte Lucky Seco 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 Dry Nubloso Foggy Nubloso Foggy Nevado Snowy Nevado Snowy Ensoleado Sunny Ensoleado Sunny Viagem Bus Brave, inteligente, inteligente, clever, por sorte, por sorte, lucky, seco, seco, dry, nebuloso. Nebuloso, foggy, nevado, nevado, snowy, ensolarado, ensolarado, sunny, viagem, viagem. Travel, símbolo, 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 ventoso, windy. Windy, bravo, brave, bravo, brave, inteligente, clever, Clever, inteligente, clever, por sorte, lucky, por sorte, lucky, seco, dry, seco, dry, Nubuloso, foggy, nebuloso, foggy, nevado, snowy, nevado, snowy, ensolarado, sunny, Enselarado, sunny, viagem, travel, viagem, travel, rápido, quick, rápido, quick, One neck de neve, snowman, one neck de neve, snowman, snowman, temperature, 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 Tornar-se, become, become, tornar-se, become, acreditam, believe, acreditam, believe, Calendário, calendar, calendário, calendário, calendar, cycle, 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 Honesto, honest, 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 sopa, soup, sopa, soup guirson waiter guirson waiter rápido rápido quick boneque de neve boneque de neve snowman temperatura temperatura temperature tornar-se tornar-se become acreditam acreditam believe calendário calendário ciclo ciclo cycle honest 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 sopa sopa guirson 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 waiter rápido quick rápido quick wax wood sun snow Temperatura. 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 Tornar-se. Become. Tornar-se. Become. Acreditam. Believe. Acreditam. Believe. Calendário. Calendar. Calendário. Calendar. Ciclo. Cycle. 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 Honesto. Honest. Honesto. Honest. Sopa. Soup. Sopa. Soup. Gerson. Waiter. Gerson. Waiter. Clássico. Classical. Clássico. Classical. Brilho do sol. Sunshine. Brilho do sol. Sunshine. Sorte. Luck. Sorte. Luck. Corredor. Runner. Corredor. Runner. Chevoso. Rainy. Chevoso. Rainy. Fábula. Fable. Fábula. Fable. Adorável. Lovely. Adorável. Lovely. Nascermos. Born. Nascermos. Born. Três. Thirteen. Três. Thirteen. Dragão. Dragon. Dragão. Dragon. Clássico. Clássico. Classical. Brilho do sol. Brilho do sol. Sunshine. Sorte. Sorte. Luck. Corredor. Corredor. Runner. Chevoso. 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 Rainy. Fábula. Fábula. Fable. Adorável. 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 Lovely. Nascermos. 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 Born. Treze. Treze. Thirteen. Dragão. 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 Dragon. Clássico. Classical. Clássico. Classical. Brilho do sol. Brilho do sol. Brilho do sol. Sunshine. Sorte. Luck. Sorte. Luck. Corredor. Runner. Corredor. Runner. Runner. Corredor. Chevoso. Rainy. Chevoso. Rainy. Fábula. Fable. Fábula. Fable. Adorável. Lovely. Adorável. Lovely. Nascermos. Nascermos. Born. Treze. Thirteen. Treze. Thirteen. Dragão. Dragon. Dragão. Dragon. Neve. 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 Snow. Message. 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 Lua. Moon. Lua. Moon. Perigoso. Dangerous. Perigoso. Dangerous. Friado. Holiday. Friado. Holiday. Arroz. Rice. Arroz. Rice. Partida. Match. Partida. Match. Convite. Invite. Convite. Invite. Razão. Reason. Razão. Reason. Como. As. Como. As. Neve. Neve. Snow. Mensagem. Mensagem. Message. Lua. Lua. Moon. Perigoso. 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 Dangerous. Friado. Friado. Holiday. Arroz. 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 Rice. Partida. Partida. Match. Convite. Convite. Invite. Rezão. 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 Como. Como. As. Neve. Snow. Neve. Snow. Mensagem. Message. Mensagem. Message. Lua. Moon. Lua. Moon. Perigoso. Dangerous. Perigoso. Dangerous. Friado. Holiday. Holiday. Friado. Holiday. Arroz. Rice. Arroz. Rice. Partida. Match. Partida. Partida. Match. Convite. Invite. Convite. Invite. Razão. Reason. Razão. Reason. Como. As. Como. As. Escolher. Choose. Escolher. Choose. Aguarde. Hold. Aguarde. Hold. Pressa. Hurry. Pressa. Hurry. Abelha. 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 Be. Masculino. Male. Masculino. Male. Coltar. Collect. Coltar. Collect. Ovo. Egg. Ovo. Egg. Alimentação. Feed. Alimentação. Feed. Inseto. Insect. Inseto. Insect. Distrito. District. Distrito. District. Escolher. 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 Aguarde. 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 Hold. Pressa. Pressa. Hurry. Abelha. Abelha. E. Masculino. Masculino. Male. Coltar. Coltar. Collect. Ovo. Ovo. Egg. Alimentação. 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 Feed. Inseto. Inseto. Insect. Distrito. Distrito. District. Escolher. Choose. Escolher. Choose. Aguarde. Aguarde. Hold. Aguarde. Pressa. Hurry. Pressa. Hurry. Abelha. E. Abelha. E. Masculino. Masculino. Male. Coltar. Collect. Coltar. Collect. Ovo. Egg. Ovo. Egg. Egg. Alimentação. Feed. Alimentação. Feed. Inseto. Insect. Inseto. Insect. Distrito. District. Distrito. District. Queimar. Queimar. Burn. Queimar. Burn. Pintura. Paint. Pintura. Paint. Objetivo. Goal. Objetivo. Goal. Igreja. Church. Igreja. Church. Lembrar. Remember. Lembrar. Remember. Cumprimentar. Greed. Cumprimentar. Greed. Brillante. Bright. Brillante. Bright. Sombrio. 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 Dark. Esqueço. Forget. Esqueço. Forget. Rainha. Queen. Rainha. Queen. Queimar. 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 Burn. Burn. Pintura. Pintura. Paint. Objetivo. Objetivo. Goal. Igreja. Igreja. Church. Lembrar. Lembrar. Remember. Cumprimentar. Cumprimentar. Greed. Brillante. Brillante. Cumprimentar. Bright. Sombrio. 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 Dark. Esqueço. Esqueço. Forget. Rainha. Rainha. Queen. Queimar. Burn. Burn. Queimar. Burn. Pintura. Paint. Pintura. Paint. Objetivo. Goal. Objetivo. Goal. Igreja. Church. Igreja. Church. Lembrar. Remember. Lembrar. Remember. Cumprimentar. Greed. Cumprimentar. Greed. Brilhante. Brilhante. Bright. Brilhante. Bright. Sombrio. Dark. Sombrio. Dark. Esqueço. Forget. Esqueço. Forget. Forget. Rainha. Queen. Rainha. Queen. Leader. Leader. Rectangle. 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 sepultura grave pro turkey outro outro milho corn morando memo morando memo querida honey querida honey quadra lock quadra lock deitar lay deitar lay lida lida leader retângulo retângulo rectangle sepultura sepultura grave bru turkey outro 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 another milho milho corn morando 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 memo querida 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 honey quadra 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 leg praue lida leader 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 liter retângulo rectángulo 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 rectangle rectangle sepultura grave sepultura grave grave pro turkey outro another milho corn morando memo morando memo querida honey querida honey quadra lock quadra lock detas lay detas lay construir build construir build lavo side lavo side castanho brown castanho brown claro clear claro clear noite night noite night famoso famous famoso famous esquerda left esquerda left em linha rita straight straight em linha rita straight escritório office escritório office postar post postar post construir post Clear. Noite. Noite. Night. Famoso. Famoso. Famous. Esquerda. Esquerda. Left. Em linha Rita. Em linha Rita. Straight. Escritório. Office. Postar. Post. Construir. Build. Construir. Build. Lavo. Side. Lavo. Side. Castanho. Brown. Castanho. Brown. Claro. Clear. Claro. Clear. Noite. Night. Noite. Night. Famoso. Famous. 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 Esquerda. Left. Esquerda. Left. Em linha Rita. Straight. Em linha Rita. Straight. Escritório. Office. Escritório. Office. Postar. Post. Post. Durante. During. Durante. During. Longe. Away. Longe. Away. Away. Nas proximidades. Nearby. Nas proximidades. Nearby. Passear. Sightseeing. Passear. Sightseeing. Banco. Bank. Banco. Bank. Volta. Round. Volta. Round. Sugerir. Suggest. Sugerir. Suggest. Enquanto. While. Enquanto. While. Mandar. Send. Mandar. Send. Impressionar. Impress. Impressionar. Impress. Durante. Durante. During. Longe. 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 Away. Nas proximidades. Nas proximidades. Nearby. Passear. Passear. Sightseeing. Banco. Banco. Bank. Volta. Volta. Round. Sugerir. 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 Suggest. Enquanto. Enquanto. While. Mandar. 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 Send. Impressionar. Impressionar. Impress. Durante. During. Durante. During. Longe. Away. Longe. Away. Nes proximidades. Nearby. Nas proximidades. Nearby. Passear. Sightseeing. Passear. Sightseeing. Banco. Bank. 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 Volta. Round. Volta. Round. Sugerir. Suggest. Sugerir. Suggest. Enquanto. 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 While. Mandar. Send. Mandar. Send. Impressionar. Impress. Impressionar. Impress. Cartão postal. Postcard. Cartão postal. Postcard. Ferrovia. Railroad. Ferrovia. Railroad. Exposição. Show. Exposição. Show. Frente. Front. Frente. Front. Enigma. Puzzle. Enigma. Puzzle. Sentir. Feel. Sentir. Feel. Já. Already. Já. Already. Passar. Pass. 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 Exame. 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 Difícil. Hard. Difícil. Hard. Cartão postal. Cartão postal. Postcard. Postcard. Ferrovia. 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 Railroad. Exposição. 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 Show. Frente. Frente. Enigma. 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 Puzzle. Sentir. Sentir. Feel. Já. Já. Already. Passar. 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 Exame. 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 Difícil. 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 Hard. Cartão postal. Postcard. Postcard. Cartão postal. Postcard. Ferrovia. Railroad. Ferrovia. Railroad. Exposição. Show. Exposição. Show. Show. Frente. Front. Frente. Front. Enigma. Puzzle. Enigma. Puzzle. Sentir. Feel. Sentir. já 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 passar 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 exam 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 difícil hard difícil hard popped or popped or cedo early cedo early tigre tiger tiger rota root rota root porquê? because porque because asia 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 descobrir discover 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 coração art coração art ilha island ilha island indiano indian 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 popped 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 or cedo 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 early tigre tigre tiger rar search could know Asia Descobrir Coração Ilha Island Indiano Indian Pobre Pobre Cedo Early Porquê? Because Asia Asia Descobrir 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 Coração Art Coração Art Ilha Island Ilha Island Indian 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 Historic 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 Enviar Mail Enviar Mail Velozes Fast Velozes Fast Tipo Kind Kind Tipo Kind Emprestar Lend Emprestar Lend Alcanço Reach Alcance Reach Electronic 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 Conectar Connect 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 Através Through Através Through Um negócio Business Um negócio Business Histórico 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 Historic Enviar 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 Velozes 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 Tipo 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 Kind Emprestar. Lend. Alcanço. Reach. Electronic. Conectar. Connect. Através. Through. Um negócio. Business. Histórico. Historic. 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 Enviar. Mail. Enviar. Mail. Velozes. Fast. Velozes. Fast. Tipo. Kind. Tipo. Kind. Emprestar. Lend. Emprestar. Lend. Akanço. Akanço. Reach. Akanço. Reach. Eltronicum. Electronic. Eltronicum. Electronic. Electronic. Connect. 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 Através. Through. Através. Through. Um negócio. Business. Um negócio. Business. Cozinhar. Cook. Cozinhar. Cook. Bebida. Drink. Bebida. Drink. Período de férias. Vacation. Período de férias. Vacation. Pergar. 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 Mudança. Change. Mudança. Change. Cão. Dog. Cão. Dog. Falhou. Fail. 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 Precisar. Need. Precisar. Need. Ordem. Order. Ordem. Order. Fazer compras. Shop. Fazer compras. Shop. Cozinhar. 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 Cook. Bebida. Bebida. Drink. Período de férias. Período de férias. Período de férias. Vacation. Pagar. Pagar. Pay. Mudança. 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 Change. Cão. 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 Dog. Falhou. Falhou. Fail. Precisar. 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 Need. Ordem. 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 Order. Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. Shop. Cozinhar. Cozinhar. Cook. Cozinhar. Bebida. Drink. Bebida. Drink. Período de férias. Vacation. Período de férias. Vacation. Pergar. Pay. Pergar. Pay. Mudança. Mudança. Change. Change. Cão. Cão. Dog. Cão. Cão. Dog. Falhou. Fail. 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 Precisar. Need. Need. Ordem. Order. Ordem. Order. Ordem. Fazer compras. Shop. Fazer compras. Shop. Espaço. Space. Espaço. Espaço. Forte. Strong. Forte. Strong. Amarelo. Yellow. Amarelo. Yellow. Lento. Slow. Lento. Slow. Avião. Airplane. Airplane Estrangeiro Foreign Estrangeiro Foreign Lírio 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 Mercado Market Mercado Market Rico Rich Rico Rich Vender Sell Vender Sell Espaço Espaço Space Forte Forte Strong Amarelo 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 Yellow Lento 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 Slow Avião Avião Airplane Estrangeiro 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 Foreign Lírio 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 Mercado 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 Market 시� Bricherung Lístes Lírio Lírio ย pyro Lírio Lírio Pan Í early Daí Development Axel Adagiarelo Space Espaço Space Forte Strong Amarelo Yellow Lento Slow Lento Slow Avião Airplane Avião Airplane Estrangeiro Foreign Estrangeiro Foreign Lírio Lily Lírio Lili Mercado Market Mercado Market Rico Rich Rico Rich Vender 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 Sell Mestre Master Mestre Master Retor Retorna Return Return Proprietário Owner Proprietário Owner Quaçar Hunt Quaçar Hunt Pogás 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 Catch Orelha Ear Ear Ponto Point Ponto 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 Estude Study Estude Study Sobrevivência Survival Sobrevivência Survival Rabo 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 Tail Rabo Mestre 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 Master Retorna Retorna Return Proprietário 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 Estude. Sobrevivência. Survival. Tail. Mestre. 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 Retorna. Return. Retorna. Return. Proprietário. Owner. Proprietário. Owner. Caçar. Hunt. Caçar. Hunt. Pogar. Catch. Pogar. Catch. Orelha. Ear. Orelha. Ear. Ponto. Point. 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 Estude. Study. Estude. Study. Sobrevivência. Survival. Survival. Sobrevivência. Survival. Rabo. Tail. Rabo. Tail. Juntos. Together. Juntos. Together. Perderes. Perderes. Lose. Perderes. Lose. Seguro. Safe. Seguro. Safe. Caro. Expensive. Caro. Expensive. Metade. Half. Metade. Half. Communicar. Communicate. Communicar. Communicate. Mover. Move. Mover. Move. Question. 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 Fraco. Weak. Fraco. Weak. Barato. Cheap. Barato. Cheap. Juntos. Juntos. Together. Perderes. 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 Lose. Seguro. 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 Safe. Caro. Caro. Expensive. Metade. Metade. Me. Nove. Me. Seguro. Dove. Ovo. I. I. Fraco, fraco. Weak, barato, barato. Cheap, juntos. Together, juntos. Together. Perderes. Lose. Perderes. Lose. Seguro. Safe. Seguro. Safe. Caro. Expensive. Caro. Expensive. Metade. Half. Metade. Have. Comunicar. Communicate. Comunicar. Communicate. Mover. Move. Mover. Move. Questão. Question. Question. Questão. Question. Fraco. Weak. Fraco. Weak. Barato. Cheap. Barato. Cheap. Cheap. Salve. Save. Save. Frio. Cold. Frio. Cold. Planeta. Planet. Planeta. Planet. Esta noite. Tonight. Tonight. Esta noite. Tonight. Seu. Sky. Seu. Sky. Dinheiro. Money. Dinheiro. Money. Parece. Seem. Parece. Seem. Serviço. Service. Serviço. Service. Criança. Kid. Criança. Kid. Tour. 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 Salve. Salve. Save. Frio. Frio. Cold. Planeta. Planeta. Planet. Esta noite. Esta noite. Seu. 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 Dinheiro. 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 Money. Parece. Parece. Sim, serviço, 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 service, criança, criança, kid, tour, 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 salve, save, save, frio, cold, frio, cold, planeta, planet, planet, planeta, planet, esta noite, tonight, esta noite, tonight, seu, sky, seu, sky, dinheiro, money, dinheiro, money, parece, sim, parece, sim, serviço, 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 service, criança, kid, criança, kid, Tor Atrás Perna Conjunto Set Conjunto Set Colocar Put Colocar Put Somente Just Empurrar Push Telescope 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 Baixa Down Baixa Down Brinquedo Toy Brinquedo Toy Terra Earth 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 Atrás 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 Set Colocar 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 Put 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 Somente Somente Just Empurrar Empurrar Push Telescópio Telescópio Teles Teles S Baixa, baixa. Down. Brinquedo, brinquedo. Toy. Terra, terra. Earth. Atrás. Agau. Atrás. Agau. Perna. Leg. Perna. Leg. Conjunto. Set. Conjunto. Set. Colocar. Put. Colocar. Put. Put. Somente. Just. Somente. Just. Empurrar. Push. Empurrar. Push. Telescópio. 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 Baixa. Down. Baixa. Down. Brinquedo. Toy. Brinquedo. Toy. Terra. Earth. Terra. Earth. Anel. Anel. Ring. Anel. Ring. Azul. Blue. Azul. Blue. Flutuador. Float. Flutuador. Float. Lado fora. Outside. Outside. Lado fora. Outside. Nave espacial. Space shuttle. Nave espacial. Space shuttle. Estranho. Strange. Estranho. Strange. Nuvem. Cloud. Nuvem. Cloud. Prejuízo. Harm. Prejuízo. Harm. Local na rede internet. Website. Local na rede internet. Website. Porcento. Percent. Porcento. 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 Anel. Anel. Ring. Azul. Azul. Blue. Flutuador. 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 Float. Lado fora. Lado fora. Lado fora. Outside. Nave espacial. Nave espacial. Space shuttle. Estranho. Estranho. Flutuador. Nuvem. Nuvem. Cloud. Prejuízo. Prejuízo. Harm. Local na rede internet. Local na rede internet. Lado fora. Website. Porcento. 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 Anel. Ring. Anel. Ring. Azul. Blue. Azul. Blue. Blue. Flutuador. Flutuador. Float. Float. Lado fora. Outside. Lado fora. Outside. Nave espacial. Space shuttle. Nave espacial. Space shuttle. Estranho. Strange. 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 Nuvem. Cloud. Nuvem. Cloud. Prejuízo. Harm. Prejuízo. Harm. 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 Local na rede internet. Website. Local na rede internet. Website. Porcento. Percent. Porcento. Percent. Leve. Light. Leve. Light. Branco. Branco. White. Branco. Branco. Saltar. Jump. Saltar. Jump. Próprio. Own. Próprio. Own. Chão. Ground. Chão. Ground. Especial. Special. Especial. Special. Pipa. Kite. Pipa. Kite. Além disso. Also. Além disso. Also. Museu. Museum. 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 Circle. Circle. Leve. Leve. Light. Branco. Branco. White. Saltar. Saltar. Jump. Próprio. Próprio. Own. Chão. Chão. Ground. Especial. Special. Pipa. Kite. Além disso. Além disso. Also. Museu. Museu. Museum. Círculo. Círculo. Circle. Leve. Light. Leve. Light. Branco. White. Branco. White. Saltar. Jump. Saltar. Jump. Próprio. Own. Próprio. Own. Chão. Ground. Chão. Ground. Especial. Special. Especial. Special. Pipa. Kite. Pipa. Kite. Além disso. Also. Além disso. Also. Museu. 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 Círculo. Circle. Círculo. Circle. Desenho animado. Cartoon. Desenho animado. Cartoon. Ocultar. Ocultar. Hide. Ocultar. Hide. Rocha. Rock. Rocha. Rock. Tesouras. Scissors. Tesouras. Scissors. Procurar. Seek. Procurar. Seek. Implorar. Beg. Implorar. Beg. Significar. Mean. Significar. Mean. Desaporte. Passport. Desaporte. Passport. Solitário. Solitário. Lonely. Solitário. Lonely. Febre. Fever. Febre. Fever. Desenho animado. Desenho animado. Cartoon. Ocultar. 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 Hide. Rocha. Rocha. Rock. Tesouras. Tesouras. Scissors. Procurar. Procurar. Seek. Implorar. 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 Beg. Significar. 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 Mean. Desaporte. Desaporte. Passport. Solitário. Solitário. Lonely. Febre. Febre. Fever. Desenho animado. Cartoon. Desenho animado. Cartoon. Ocultar. Hide. Ocultar. Hide. Rocha. Rock. Rocha. Rock. Tesouras. 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 Scissors. Tesouras. Procurar. Seek. Procurar. Seek. Implorar. Beg. Implorar. Beg. Significar. Significar. Mean. Desaporte. Passport. Desaporte. Passport. Solitário. Solitário. Lonely. Solitário. Lonely. Febre. Fever. Febre. Fever. Remédio. Medicine. Remédio. Medicine. Borda. 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 Escorrendo. Runny. Escorrendo. Runny. Acontecer. Happen. Acontecer. Happen. Poema. Poem. Poema. Poem. Engraçado. Funny. Engraçado. Funny. Favorito. Favorite. Favorito. Favorite. Personagem. Character. Personagem. Character. Tercer. Cheer. Torcer. Cheer. Evento. Event. Evento. Evento. Remédio. Remédio. Medicine. Borda. Borda. Board. Escorrendo. 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 Runny. Acontecer. 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 Happen. Poema. 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 Engraçado. Engraçado. Favorito. 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 Personagem. Personagem. Character. Torcer. Torcer. Cheer. Evento. Evento. Event. Remédio. Medicine. Remédio. Medicine. Borda. Board. Borda. Bored. Escorrendo. Runny. Escorrendo. Runny. Acontecer. Happen. Acontecer. Happen. Poema. 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 Engraçado. Funny. Engraçado. Funny. Favorito. Favorite. Favorito. Favorite. Personagem. Character. Personagem. Character. Torcer. 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 Cheer. Evento. Event. Evento. Event. Mês. Shake. Mês. Shake. Esposa. Wife. Esposa. Wife. Ao longo. Along. Ao longo. Along. Importante. Important. Importante. Important. Sem. Without. Sem. Without. Obedecer. Obey. Obedecer. Obey. Relatório. Report. Relatório. Report. Segurança. Safety. Segurança. Safety. Eléctrico. Electric. Electric. Eléctrico. Electric. Canto. Corner. Canto. Corner. Mês. Mês. Shake. Esposa. 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 Ao longo. Ao longo. Along. Importante. 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 Sem. Sem. Without. Obedecer. Obedecer. Obey. Relatório. Report. Segurança. Safety. Elétrico. 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 Canto. Canto. Corner. Mês. Shake. Mês. Shake. Esposa. Wife. Esposa. Wife. Ao longo. Along. Ao longo. Along. Importante. Important. Importante. Important. Sem. Without. Sem. Without. Obedecer. Obey. Obedecer. Obey. Relatório. Report. Relatório. Report. Segurança. Safety. Segurança. Safety. Eléctrico. Safety. Eléctrico. Electric. Eléctrico. Electric. Canto. Corner. Canto. Corner. Caso. Case. Caso. Case. Facto. 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 Sonolento. Sleepy. Sonolento. Sleepy. Estrada. Road. Estrada. Road. Tráfego. Tráfego. Traffic. Tráfego. Traffic. Motorista. Driver. Motorista. Driver. Vehicle. 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 Poucos. Poucos. Eww. Solta. Drop. Solta. Drop. Fumaça. Smoke. Fumaça. Smoke. Caso. Caso. Case. Facto. Facto. Fact. Sonolento. Sonolento. Sleepy. Estrada. Estrada. Road. Tráfego. Tráfego. Traffic. Motorista. Motorista. Driver. Vehicle. 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 Poucos. 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 Eww. Solta. Solta. Drop. Fumaça. Fumaça. Smoke. Caso. Case. Caso. Case. Caso. Facto. Fact. Sonolento. Sleepy. Sonolento. Sleepy. Estrada. Road. Road. Estrada. Road. Tráfego. Traffic. Tráfego. Traffic. Motorista. Driver. Motorista. Driver. Vehicle. 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 a fumaça, smoke, a fumaça, smoke, manter, keep, manter, keep, todo, hall, todo, hall, cheio, bowl, cheio, bowl, dentista, 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 árvore, tree, importam, matter, importam, matter, ouvir, ear, ouvir, ear, aconselhar, advise, aconselhar, advise, test, 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 ausente, absent, ausente, absent, manter, 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 keep, todo, todo, hall, cheio, cheio, bowl, dentista, dentista, árvore, 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 tree, importam, importam, matter, ouvir, ouvir, ear, aconselhar, 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 advise, test, 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 ausente, 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 absent, absent, manter, keep, manter, keep, todo, hall, todo, hall, cheio, bowl, cheio, cheio, bowl, bowl, dentista, 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 árvore, tree, árvore, tree, árvore, tree, importam, matter, importam, matter, importam, matter ouvir ear ouvir ear aconselhar advise aconselhar advise teste test teste test ausiehnts absent ausiehnts absent ��